Fala ai galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, eu não mandei o iai, eu mandei o fala ai, nossa mano, to querendo renovar aqui, bom o negócio é o seguinte, GTA Viagens, hoje nós vamos viajar pra onde? Ó, já fomos pro Japão, já fomos pra Monaco na França, já fomos pro Red Dead Redemption, o mapa, dessa vez a gente vai visitar, sabe quem é? O Franklin, como assim o Franklin mano? Sim, o Franklin se mudou para Dubai, sim cara, que isso, nós vamos para Dubai, e lógico, pra ir pra Dubai tem que pegar um avião né galera, não dá pra ir pra Dubai de carro né mano, Tem como, ou tem, a não ser que você more do lado né, lá nos Emirados lá, eu não entendo nada daquele bagulho lá mano, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Dubai, sei lá mano, não entendo nada, tem que, bom, vamos pegar o avião aqui, e quem entende isso ai, comenta ai Ó, eu sei que vocês vão querer ver Dubai por cima, olhando aqui pela janelinha do avião, mas eu to um pouco cansado, vou dormir um pouquinho na viagem, então, vocês só vão poder ver quando a gente chegar lá, beleza? Bom, chegamos no aeroporto de Dubai, eu to com esse terno aqui, tá um calor, do satanás, quem já foi em Dubai? Ih, ele tá, é o Franklin, é o Franklin que tá, ô louco mano, olha ai, a marra do garoto velho, o Franklin ai mano, a lá, estilo árabe, com seu turbante, sua roupa, seu vestido, masculino, como é que chama isso ai véi, é um turbante, eu não sei como é que chama essa roupa ai, a gente é o saco, bom, tamo em Dubai galera, olha o aeroporto de Dubai ai ó, o Franklin que vai levar a gente pra dar um rolezinho aqui, que a gente não conhece né mano, olha o carro dourado dele véi, sério, é o locutivo, carro, show, então, bora lá, vamos lá, vamos entrar aqui, Bora, 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 bora que eu vou levar você pra dar um rolê em Dubai, caraca mano, não conheço nada desse lugar, só sei que é bonito demais né mano, olha isso cara, é uma ilha né, esse local aqui, acho que na vida real é uma ilha né, o aeroporto ali, Calma, 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 o carro aqui é rápido, caraca, vamos avisar aqui, olha isso galera, meu amigo, que louco mano, Ó, aqui tem uma, aqui tem uma, não sei os nomes das torres, mas eu acho que quem acompanha sabe que essa parada existe ó, tem esse prédio aqui, eu não sei os nomes dos prédios, é, mano, lá é uma ilha mesmo né, tem água e tudo, Mas parece que foi tudo construído, é um bagulho louco mano, que os árabes fez lá, os caras tem grana, os caras fazem o que eles quiserem né véi, Os caras tem grana e sabem investir, ah era mano, porque o Brasil é uma merda, tem dinheiro, mas sabe pra onde vai ó, ó, é areia mano, porque no deserto não tem água né, E nessa ilha existe, ih caramba, o cara botou uma, ali tá meio, tá lá Brasil, tá lá um, a lá, é, gambiarra, tá ligado, é grande demais galera esse lugar velho, Tem uma casinha aqui, olha a ilha ó, depois a gente olha de cima, ih, tem tráfego, caramba, Olha aí velho, tráfego, só o meu carro aqui que é doideira, que é a primeira pessoa, e aí Mark, tá curtindo? Tá dentro do carro ainda, Olha o iate ali galera, e essa bola aí, é o que? Tem caminhonete aqui mano, é esse tráfego, É os petrolíferos ali? Caraca, que lugar bonito mano, vou ultrapassar, que eu tô com um esportivo, tô com um exótico né, isso aqui é um exótico, Ó, a Los Santos é do lado ali ó, a gente pegou o avião, a gente pegou o avião pra fazer marra, tá ligado? Mas Los Santos ali do lado, ó tem aqui as bandeiras, deixa eu ver aqui, Aquela ali é a bandeira da Arábia Saudita, aquela, essa aqui é a do Catar, eu acho, essa daqui de cima, Aquelas duas ali eu não sei velho, sinceramente eu não sei, Bem-vindo a Dubai, ilha de Dubai, The King, deve ser o rei aí, deve ser o príncipe, vamos lá, Olhando de cima eu acho que vai ser mais legal, calma aí, calma aí carro, Caraca, muito lindo mano, Ih, caramba, Calma aí velho, Isso porque o Frank, ele conhece aqui né, A gente veio visitar ele, Tá difícil dirigir esse trânsito mano, Vamos lá, então a gente já rodou aqui, O lugar que eu não sei o nome, Tem esse prédio aí na frente, aquela torre, Que torre é essa hein, Algumas coisas, É um prédio aqui, Uma mesquita, Na esquerda, Meu Deus, Olha o tamanho desse prédio cara, É assim mesmo cara, Tipo areia e, Eu tô ligado que tem areia, Mas, Como é que você tem acesso a esses prédios aí mano, Meu Deus, Toda hora tá enroscando, Calma aí gente, Deixa eu passar, Aqui é o recanto da, Recanto da, Das caminhonetes, Toda hora eu caio nessa areia velho, Dá vontade de voando mano, Olha lá o avião onde passa aí ó, Deve tá pousando aqui em Dubai, Olha eu já vi, Gente que viaja pra lá, Tirar foto com aquela mesquita ali ó, Não sei se é uma mesquita, Aqui eu não tenho saída, Vou reformar o carro aqui, Pô, Se for dirigindo demora muito mano, Tem bagulho de petróleo assim mesmo, No meio do, Lá tem muito petróleo né cara, Cê é louco, Ó, Aqui não dá, Acho que vou ter que atravessar aqui ó, Ih, Também não dá, Ah, Dane-se véi, Dane-se, Eu vou, Cortar caminho aqui, Se eu chegar aqui ó, É, Aqui pra cá eu vou pra lá, Pronto, Mano, É muito grande véi, Depois eu vou olhar na internet, Como é que é mano, Essa ilha, Se é assim mesmo, Mas que, O que eu sei, E NA, NA rua, O que eu sei, É que os caras, Realmente, Construiu uma ilha no, No mar mano, Construiu o mar no meio, Sei lá, Água no meio do, Nossa, Tem um estádio de futebol, E alguns prédios, Tem trânsito aqui mesmo, Aquela mesquita, Depois a gente vê, Tô ligado, Se eu, Se eu subir a câmera aqui, O, O jogo vai crachar, Muito pesado, Pro, Ixi, O carro tá bugado ali, Outros prédios aqui, Bastante, Ó esse lugar velho, Que bonito, Nossa mano, Olha isso, É outra mesquita ali, Ó, O que que é aquilo ali, É o aeroporto, É muito grande, Não dá pra ficar andando de carro aqui, Eu tô sem paciência, Ó, Isso aqui ó, Me parece que é, Aquela, Pista de Fórmula 1, Que tem, Né, Se eu não me engano, Existe lá, Uma pista de Fórmula 1, Um iate ali, Aí, A pista de Fórmula 1, Tem um grande prêmio lá, Que, Que é feito, Nesse lugar, Temos aqui, Essa área dos prédios, Cara, Bem da hora aqui, Ó, Desses prédios, Loucos, Né, Estátua de quem, É a estátua do Fred Mercury, É sério que tem uma estátua lá, Do Fred Mercury, Mentira mano, Cadê o bigode, Ou o cara que é fã, Do Fred Mercury, Botou essa, Tem uma estátua do Fred Mercury lá, Olha esse prédio cara, Ó, Tô pensando em fazer um tsunami aqui, Caraca, Tsunami Dubai, Já pensou, Que loucura, Hum, Acho que vou fazer um tsunami aqui mano, Olha isso, Isso aqui é o que, Um prédio também, Ó, O estádio, Eu, Ah, Se eu não me engano, Ele falou que é um estádio da Copa, Tá ligado, Olha o estádio, Que louco, Por dentro, Aí, O estádio, Leipzig, É, Como é que é o nome, Leipzig é o nome do clube né, Eu esqueci o nome do, Do estádio da final da Copa, Eu acho que esse aqui é o estádio da final da Copa, É a França e Croácia, Que louco mano, Dá pra andar aqui, Olha aí, Olha aí velho, Que doido, Caraca velho, Dá pra bater uma bolinha aí mano, Bom, Então aqui tem um estádio, Como eu disse, Eu acho que é o estádio da Copa, Não é o estádio que tem lá, Vai ter uma Copa lá, No Qatar né, Sei lá mano, Tô falando, Não sei se é Qatar, Se é, Que lugar que é esse, É um monte de estado lá, Maluco, E tem essa mesquita aqui ó, Inclusive eu vi o goleiro Everton do Palmeiras, Palmeiras, Tirando uma foto nesse local, O Palm, Jamerá, Jamerá, Sei lá, Quantas estrelas, Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco estrelas o bagulho, Doideira mano, Tem esses prédios, É assim mesmo mano, Eu acho que é assim velho, Desse jeitinho, Galera, Dubai, A ilha de Dubai, Aqui no GTA V, Muito louco, Muito louco mesmo, É, Olha, Vamos olhar aqui de cima, Ih, Aquele avião tá pousando, Vai cair, Olha aí, Que louco, Então tem essa ilha aqui, Que é tipo um, Parece uma vértebra né, Aí tem um círculo, E esses prédios, Bom, Agora, Eu que sou um cara curioso, Vou querer ver se na vida real, É desse jeito, É ou não é desse jeito, Bora ver, Ó, Tô vendo umas fotos aqui ó, Acho que esse prédio tem, Certo, É, Eles construíram a ilha, Mas a gente já, É próximo do mar, Cidade né, Acho que é próximo do mar, Tem umas imagens aqui, Olha isso mano, Olha como é que é lá cara, Que louco, Crazy mano, Olha isso, O mapa que o cara fez ali, Ele fez meio que uma junção, Colocando tudo, Tá ligado, Meu amigo, Só tem ricaça aqui velho, Caraca, Que top mano, Olha lá, Eu acho que é aquela parte que eu mostrei pra vocês, Ó, Fica próximo do mar, Ó, Meu amigo, Que bagulho, Crazy hein, Olha isso aqui, Não tem tanta vértebras, Assim, Acho que deve significar alguma coisa de religião, Ligado nessa religião lá, E tem aqui, Alguns prédios, O prédio fica, Caraca mano, Que top, Bom, Enfim galera, Esse vídeo vai ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou, Se não gostei, Compartilha, Se inscreve no canal, Esse que deve ser Dubai também, Olha aí, Meu amigo, Fui,